Olá, esta edição do programa em discussão especial vai tratar do lúpus, uma doença autoimune que atinge cerca de 65 mil pessoas no Brasil. Eu recebo a doutora Débora Egre, que é reumatologista, para a gente tratar desse tema. Muito obrigado, Débora, pela sua presença. Aliás, eu estava lendo sobre a reumatologia, né? E eu vi num site que já não se usa tanto esse termo, mas o reumatologista não tem como mudar, né? Não tem. O nome da especialidade fica mantido. Reumatologista. Reumatologista. Doutora, vamos explicar o que é o lúpus, por favor. Então, o lúpus é uma doença autoimune, de causa não conhecida, que acomete principalmente mulheres em idade reprodutiva. A data de início é aproximadamente entre os 25 e os 45 anos de idade. Quando a gente fala em autoimune... Isso. Então, a autoimunidade é representada quando os anticorpos que nós produzimos normalmente, eles atacam o próprio organismo. Então, é como se ele não nos reconhecesse como o próprio. Então, ele passa a se defender contra o próprio organismo. Entendi. A senhora falou da idade aí a partir de 18 até... Idade fértil, né? Idade fértil. Entendi. Não é exclusiva, mas é predominantemente em mulheres de idade fértil. Entendi. E uma proporção que eu estava lendo de um homem para nove mulheres, né? O atinge bem mais mulheres. Muito mais mulheres. Sendo que a proporção varia entre um a oito, um a nove, um homem para cada oito, nove mulheres. E como é que se adquire essa doença, doutora? Tem alguma carga genética? Então, a gente já nasce com uma... Existe uma... A pessoa nasce sem a doença e ao longo do tempo desencadeia-se um movimento imunológico que faz com que ela aflore. Em diversos graus de manifestação. As manifestações iniciais podem ser desde acometimento de pele, acometimento articular e ao longo do tempo, principalmente se não tratado de maneira adequada, essas manifestações podem sofrer uma somatória. Então, um quadro de pele, com um quadro articular, com um quadro de sistema nervoso central e assim ela pode eventualmente ir evoluindo. Eu li na internet uma pessoa explicando um pouco o que que era e aí um comentário, a pessoa fala, ah, é reumatismo no sangue. Mas é uma terminologia que acho que não é muito correta, né, dizer. Isso. É bom porque reumatismo também abrange muitas doenças. É, isso é um dado importante porque essa expressão reumatismo se usava antigamente. E algumas pessoas ainda carregam essa nómina. Mas, quando você fala de reumatismo, na verdade, são mais de 110 doenças diferentes, divididas em famílias. E, no caso do lúpus, ela está agregada em uma dessas famílias, que é na família da autoimunidade. Mas o lúpus, a gente pode dizer que é uma doença rara? Não. Porque 65 mil também não dá pra dizer que é rara. Não é tida como doença rara, ela é pouco frequente na população, mas, por definição, ela não se enquadra nas doenças raras. E aí, pode haver o lúpus só na pele? Porque, aliás, eu estava lendo, o lúpus vem da questão do lobo, né, do latim, né, que parecia alguma coisa que poderia ser causada por um lobo, como uma arranhadura, por exemplo. Sim. E isso, no caso, pode ser só na pele e aí são manchas que aparecem em qualquer parte do corpo? É assim. Então, existe o lúpus cutâneo, que é uma entidade separada. E existe o lúpus sistêmico. O lúpus cutâneo, que tem manifestação só de pele, em geral, ele é cuidado, não obrigatoriamente, mas pelos dermatologistas, né? E no caso do lúpus... existem tipos de lúpus cutâneo. No caso nosso, o lúpus sistêmico com manifestação cutânea, o clássico é aquela asa de borboleta, é o rastro malar em asa de borboleta. Então, quando a gente vê aquelas pessoas... e até tem um símbolo do lúpus que é uma borboleta, pela asa de borboleta. Fica mais vermelho, assim, nessa conta. Porque é mais frequente nas áreas expostas ao sol. Porque o sol pode desencadear a atividade de doença. Então, nas áreas as pessoas são fotossensíveis. E quais os principais sintomas, doutora? E, pelo menos, os órgãos mais afetados e os sintomas? O mais afetado é a pele. Então, a pessoa tem o rastro malar, que é essa lesão em asa de borboleta, que é a mais frequente. Pode ter fotossensibilidade. Isso é, as áreas expostas ao sol, elas ficam mais avermelhadas. Mas não o vermelho normal da pessoa, que é muito clarinha, né? De pele, de putz, muito clara. Mas é uma coisa absolutamente atípica. Essa manifestação é a mais frequente. É seguida de manifestações articulares. Então, a pessoa tem um quadro de artrite, isso é, inflamação articular. Mas que, diferente das pessoas que têm artrite reumatoide, como regra, não é uma artrite deformante. Não causa deformidade articular. E aí vem as outras manifestações mais sistêmicas. Então, assim, indo de cima para baixo, sistema nervoso central, onde a pessoa pode ter quadro de psicose ou convulsão, sem um outro motivo que justifique. Você procura uma outra causa, não encontra, ela pode ser ligada ao lúpus. Então, são os quadros de sistema nervoso central. Os quadros de pleurite, são as serosites, que incluem as pleurites, inflamação da capinha do pulmão, do abdômen, ou então também da capinha do coração, né? Então, são as pericardites, são as inflamações de serosas. O que mais a gente pode ter? Os quadros de acometimento renal, que são quadros muito importantes na vida da pessoa com lúpus, que eventualmente culmina com transplante renal. É bem extenso aqui, eu estava lendo sobre os sintomas. Para a população em geral, a tal da... a senhora falou artrite, né? Artrite, inflamação articular. Outras inflamações na articulação, seja aqui da mão, dos pés, do joelho, qualquer local. É, em geral, ela pode cometer grandes e pequenas articulações. Não precisa ter um padrão simétrico, quer dizer, o direito com o esquerdo, uma coisa meio aleatória. Aumenta... como é que a pessoa caracteriza? Porque é diferente dor articular da artrite. Então, na artrite, a pessoa tem... a articulação dói, ela encha, fica quente, pode ficar avermelhada. E quando, ao levantar, ela fica com um pouco de rigidez. Rigidez. Então, mas é um quadro comum, há várias doenças reumatológicas, os quadros de artrite. Entendi. Agora, doutora, a senhora falou da questão da idade fértil, atinge nove mulheres para cada homem, né? E dos 18 até os... É, em geral, é em torno dos... começa em torno dos 20, 25 aos 45 anos. Os 45, que é mais comum, não? Que não possa acontecer fora dessa... Isso. E aí, na idade fértil, e para a mulher que, por exemplo, tem esse diagnóstico e quer engravidar? Isso é uma constante no consultório do reumatologista. É, porque coisas que aparecem para o reumatologista em relação à mulher idade fértil, são aquelas moças que nos procuram, que vem uma alteração no exame de sangue, o famoso fator antinúcleo positivo, que nem sempre, aliás, em geral, não é relacionado ao lúpus, mas como popularmente isso ficou muito associado, existe a confusão até por parte de alguns colegas ginecologistas que acabam nos encaminhando essas pessoas. Essa pessoa não tem o lúpus. E tem aquela pessoa que tem o lúpus, está em idade fértil e deseja engravidar. Elas podem engravidar? Podem. Naquele momento do diagnóstico, em geral, não. Qual que é a recomendação? Que se aguarde uma autorização do médico assistente por pelo menos dois anos após o diagnóstico da doença controlada. Então, a doença tem dez anos de diagnóstico e não teve o controle. Recomenda-se que não engravide. A senhora falou do exame de sangue, o fator antilúpus positivo, é isso? Antinúcleo. Antinúcleo. Isso, o famoso fã. Ah, não antilúpus, antinúcleo. Isso, isso. E às vezes pode se confundir que tem alguma relação com lúpus e não tem. Hoje se admite nos novos critérios para que se defina a presença do lúpus, que todo lúpus tem um fã, que é esse exame, fator antinúcleo positivo. É o critério maior, o critério básico para isso. Então, todo lúpico terá fã positivo, tem esse exame alterado. Mas, ao contrário, não é verdadeiro. Existe muita gente que tem fã positivo que não tem lúpus. Então, a grande parte das pessoas que são fã positivo não tem lúpus. Entendi. Doutora, quando a pessoa recebe um diagnóstico deste, qual é a orientação? Porque outros programas que eu tenho feito aqui sobre outras patologias, outras doenças, os médicos têm dito que cada pessoa reage de um jeito. No caso do lúpus, existe assim, algo que se possa conceituar de forma genérica ou cada pessoa pode ter uma reação? Cada pessoa pode abrir o quadro de doença, iniciar a manifestação de uma forma diferente. Mas, em linhas gerais, quando essas pessoas vêm para a gente, o que elas vêm? Elas vêm com lesão de pele e lesão articular. Quadro de artrite e lesão cutânea. E, muitas vezes, elas vêm encaminhadas de outros especialistas. O dermatologista, o ortopedista, o ginecologista. Mas, eu digo assim, a reação. Porque a pessoa pode ter, você falar assim, poxa, agora, se ela pegar e olhar na internet, você vai falar, nossa, eu vou ter que um monte de sintomas, um monte de problemas. E pode ser que não... Que não aconteça. Que não aconteça. Porque cada pessoa vai ter uma reação, não é isso? Isso. Então, a evolução do lúpus, ela é bastante favorável. E, diante de um diagnóstico de lúpus, não existe um motivo para que haja desespero. Ou, existe assim, a preocupação de fazer o tratamento certo. Mas, se assim, acabou com a vida da pessoa, que ela não vai ter grandes limitações, isso não é verdade. Aliás, no começo do programa, a senhora falou que... Eu queria que a senhora explicasse o que é a remissão. E eu estava também, numa breve pesquisa, eu vi um comentário de uma moça que falou, eu esqueci que eu tinha lúpus, porque eu tomo medicamentos tudo direitinho e a minha vida é normal. Às vezes, a pessoa fala e fala, cuidado com o sol, porque tem a questão do sol, né? Isso. Então, o que é a remissão? Então, assim, em linhas gerais, a orientação que se dá para os lúpicos, não é fora aderência a tratamento medicamentoso, e tem algumas alterações no comportamento. Uma delas é a exposição solar e a luz branca, aquela que se usava muito em cozinhas, se usa muito em escritórios. Então, nós solicitamos que haja uma modificação no estilo de viver, mas que pode ser um estilo de viver muito bom. Na reumatologia, nós não curamos as coisas, nós colocamos as pessoas em remissão de doença. Isto é, a pessoa, ela tem a doença, mas ela tem um índice de atividade daquela doença, que é como se ela não existisse para ela do ponto de vista prático. Algumas chegam a ficar sem medicação nenhuma e vivem perfeitamente normal. Por que a gente não fala em cura? Porque ela está em remissão, como se ela estivesse adormecida. E a qualquer momento ela pode voltar. Mas ela pode viver a mesma quantidade de anos como uma outra pessoa que não tem a doença. Sim. E em relação a tratamento, antes de falar do tratamento, doutora, em relação a luz, a pessoa me parece que tem que usar muito protetor, né, quem tem lúpus e evitar a luz solar, principalmente nos horários de pico. Mas a luz normal, hoje a gente usa muito, o pessoal usa luz de LED e a luz, antigamente era a luz, a incandescente, né, e hoje é mais a fluorescente que essa mais branquinha, mas mesmo essa pode ter problemas. Essa fluorescente dá muito problema, mais do que a incandescente. Ah, que a gente usa hoje, né. Mas o LED que usam hoje, o LED é tranquilo para o pessoal do lúpus. Mas o que mais usa é a fluorescente, né. É a fluorescente, essa dá problema. Ela pode ativar a doença, mais ou menos na mesma proporção de que a luz solar. O que a gente recomenda para as pessoas, é assim, do ponto de vista prático, é que elas usem proteção solar todo o tempo, protetor solar todo o tempo, assim como barreira mecânica. Então, chapéu, boné, camisetas, e que não fiquem expostas à luz solar, mesmo fora do horário de pico. Isso é incompatível com a vida. Não, usa o protetor e não vá à praia, não vá à piscina. Protetor de fator mais alto, né. Qualquer protetor acima de 30. Aliás, o número 30, eu estava lendo que não é o... Não é que ele dá mais proteção, é que ele fica mais tempo, né. Ele oferece um pouco mais de proteção. É. Não tem correlação com o tempo de duração. Ah. Tempo de duração depende do que eles colocam no produto para fixação e duração. Ah, então, quanto maior o fator, maior a proteção. Mas assim, do 15 para o 30 não dobra. Do 30 para o 60 não dobra. Ah, está também no mundo dobra. A pessoa vai levar o 30 porque é o dobro. É um pouco a mais. Ah, um pouco a mais. Um pouco a mais. O que a gente tem que usar. Caso ele não seja capaz, por algum motivo, intolerância medicamentosa, ou qualquer efeito adverso que não seja compatível com o estilo de vida dele, tem que ser comunicado imediatamente para que juntos eles possam chegar a um senso comum. Isso do ponto de vista medicamentoso é o que se faz. Os cuidados com proteção solar são fundamentais. E do ponto de vista de estilo de vida, é fundamental que se evite a bebida alcoólica, o tabagismo, que não são compatíveis com doenças autoimunes. Assim como controle de higiene alimentar, isso a gente propõe em todas as doenças, né? Você não tem jeito. É, né? A questão da alimentação, né? Alimentar. É assim, evitar ao máximo produtos industrializados. É, higiene alimentar. Uma dieta bastante variada, com poucos produtos já pré-fabricados, embutidos. Mas isso não é para o pessoal do lupus. A gente não recomenda para a humanidade, né, geral? Claro. E em relação à higiene? Porque pode haver infecções, né? Tem que ter uma atenção mais especial ou não? Isso é uma coisa muito interessante. Principalmente nas fases onde a doença não fica plenamente controlada, a gente pede alguns cuidados adicionais para as pessoas. Por exemplo, evitar visitação em um hospital, a não ser por um justo motivo. Evitar ambientes contaminados por si só, onde haja um grande número de pessoas que possam transmitir doença, porque elas ficam mais suscetíveis a processos infecciosos e que também podem agravar o quadro da doença mesmo. Eu vi também alguns comentários, doutora, em relação a... Porque como o lupus acomete mais as mulheres, sobre inchaço. Isso é decorrência do tratamento ou não necessariamente ocorre? Uma menina chegou a dizer que ganhou muitos quilos, enfim. Não sei se... Quando a pessoa abre a doença, exceção feita àqueles que têm uma perda de proteína aumentada pela urina, uma pouca produção de proteína pela urina, a doença não promove o inchaço. Pelo contrário, no início a pessoa pode emagrecer bastante. O que costuma promover ganho de peso, no caso do lupus, é a terapêutica mesmo, é a medicação instituída. Então ela pode promover ganho de peso. E aí tem que ter mais cuidado para a alimentação, né? Não tomar, por exemplo, coisas que tem muito sal que acaba... É, tem do líquido e nada calórico também. Lembrando que as coisas naturais também contêm caloria. Porque muitos chegam no consultório com ganhos impressionantes de peso e dizem, mas doutora, eu virei vegetariano agora. Então, tem boi gordo no pasto. Então é uma coisa complexa. Isso tem que ter uma diferenciação. É, né? É beterraba, tem açúcar, não pode esquecer, não é só doce, né? É uma questão de quantidade de energia ingerida. É, é bem interessante. Bom, doutora, de forma geral, como conviver... Para quem teve o diagnóstico da doença, como conviver com as orientações que a gente pode dar para uma convivência mais... Já que a pessoa pode viver tanto tempo quanto qualquer pessoa que não tenha uma doença. Então, em linhas gerais, o que a gente recomenda? Que procure religiosamente o médico no período pré-agente, pré-combinado com esse profissional. A Sociedade Brasileira de Reumatologia tem uma lista vasta para o território nacional inteiro de especialistas na área. E que existem, em todos os nossos estados, existem reumatologistas. Eles têm clínicos gerais extremamente adaptados ao tratamento de lúpus, nas localidades onde não existem os reumatologistas. Então, a adesão à terapêutica medicamentosa e aos cuidados do ponto de vista de contracepção, dos métodos contraceptivos ideais. Porque nem todo método contraceptivo é adequado para a mulher lúpica. E fora adesão à terapêutica, que tenha uma higiene de dieta e que evite a exposição solar. Em relação ao anticoncepcional, o que se pode orientar? Isso é uma coisa extremamente importante. Porque nem todo contraceptivo é adequado para a mulher lúpica. Então, é lógico, o uso de preservativo é sempre indicado, mas o nosso problema são os contraceptivos, o anticoncepcional oral, que contém hormônio. E são todos eles. Elas podem utilizar? Pode. Dizem que ele tem pouca dosagem hormonal. Isso junto com o ginecologista, ainda mais nos dias de hoje, é extremamente conversável. Mas não é uma coisa universal. Pode usar todos. Ou todos terão o mesmo índice de eficiência. Quando a gente tem que optar por algo menos eficiente, porque tem algumas mulheres, por fenômenos relacionados ao lúpus, que não podem tomar contraceptivo oral. Tem uma contraindicação formal para usar, alguns pacientes nossos têm. A gente associa outros dois métodos contraceptivos para que se evite mesmo a gestação. Porque a gestação no lúpus é uma coisa que tem que ser planejada. Então, ela não pode pegar o médico e nem o paciente de surpresa. Tanto por uma questão de doença, quanto por uma questão medicamentosa. Que nem todo medicamento pode ser bom para o feto. Doutora, em relação a ter uma vida normal, além dos cuidados com o sol, a pessoa pode ter uma vida, pode praticar atividade física, pode correr, pode nadar, pode... Tem alguma outra restrição? A doença controlada não impõe nenhuma restrição ao portador do lúpus. Nem atividade esportiva, nem ocupacional. Desde que não tenha esses fatores de disposição solar recorrente. A senhora, a gente iniciou o programa falando da doença autoimune. Então, a senhora está explicando que quando o organismo, as nossas células protetoras, de defesa, elas se voltam contra o próprio corpo. Isso. Mas isso não tem nenhuma relação com o câncer. Não, não tem. No câncer, o que acontece é uma proliferação desordenada de um tipo celular. Então, é como se fosse um anjo que virou um demônio. Então, é se multiplicar. E o nosso sistema... A célula muda, se prolifera, né? Se prolifera. E o lúpus já é diferente, né? No caso do lúpus, os anticorpos, eles começam a reagir contra o próprio organismo, se juntam a um outro tipo de componente corpóreo, digamos, que se chama complemento. E juntos, eles formam uma outra entidade que é pesada, que são os imunocomplexos, que se depositam na pele, nos vasos sanguíneos, nos órgãos. Então, o depósito dos imunocomplexos nos organismos que vão causar o dano na pele, nos rins, assim, por diante. Então, a relação que ficou na minha cabeça, porque eu fiz até um programa muito próximo sobre leucemia, é que assim, por exemplo, a quimioterapia, no caso da leucemia, você vai atacar essas células que se multiplicaram, né? Sim. E aí tem vários efeitos colateriais. No caso, o medicamento, ele ataca as células que não se multiplicaram, mas que, digamos, se revoltaram aí contra o próprio organismo? Isso, por isso que... Mas não tem nada a ver, deixar bem claro, não é quimioterapia, não tem relação com o câncer, só estou fazendo a relação para a gente entender como é que funciona a medicação. É muito embora em situações, ainda que não recorrentes, se use medicamentos, a princípio quimioterápicos para tratar o lúpus, nunca em dose quimioterápica, de fato. Porque o nosso objetivo é controlar a imunidade. Então, a gente deixa a pessoa imunossuprimida, mas isso vale para a doença do lúpus, mas ela também fica imunossuprimida para a aquisição de doenças infecciosas, né? Então, a gente suprime a imunidade com essa intenção de que a pessoa pare de combater o próprio organismo. E aí a imunidade dela, nesse estado de remissão, ela vai ficar boa, por exemplo, o organismo vai poder combater uma, sei lá, uma gripe, qualquer outro tipo de problema que ela teria. Que ela venha a ter de doença. Mesmo fora da remissão, ela consegue. Ela consegue. Às vezes não consegue pela medicação. Entendi. Doutora, em relação à medicação, é... Claro que são nomes técnicos, enfim, mas eu queria saber se sempre precisa ter medicação, se é uma medicação de fácil acesso oferecida pelo sistema de saúde, enfim. Então, o nosso sistema de saúde, dos medicamentos que existem na Relação Nacional de Medicamentos, no RENAME, então nós temos disponíveis para o pessoal portador de lúpus, a hidroxicloroquina, a azatioprina, prednisolona, os anti-inflamatórios hormonais e não hormonais. Isso, basicamente são esses que nós temos à disposição pelo setor administrativo, pelo setor de alto custo do governo. Entendi. Constando da relação. Entendi. Bom, a gente está chegando ao final, mas se eu esquecer alguma coisa importante, a gente procurou esclarecer aqui, porque o lúpus é uma doença, digamos, muito específica, ela não chega a ser rara, mas também não é uma doença, assim, de alta incidência na população. Isso. No Brasil, cerca de 65 mil, esse é o dado mais recente que a gente tem, mas uma vez que tenha o diagnóstico, a pessoa não precisa se desesperar, porque a reação em cada pessoa é de uma forma. Se ela entrar no estado de remissão que a senhora colocou, que é, digamos, não sei, estabilizar o sistema imunológico, né, aí a pessoa pode ter uma vida normal, não vai poder tomar muito sol, evitar ter sempre muita higiene, evitar ambientes que podem ser mais infecciosos, né. Agora, uma questão também que ficou, doutora, para os próprios médicos, é difícil o reconhecimento. Eu fico me colocando na pele, assim, de vocês, porque, assim, muita... Quando se fala em sintoma, tem sintoma que, por exemplo, que alguns do que eu estava olhando, por exemplo, febre, cansaço, desânimo, isso pode ser para uma infinidade de doenças. Tem alguma orientação, assim, para facilitar o diagnóstico? Um dos grandes problemas é esse, é que os sintomas são muito comuns, há várias doenças, tanto infecciosas quanto não. Então, o que mais chama atenção é, mas é isso, são as mulheres em idade jovem, que vêm com esse quadro de astenia, febre, e alguns exames laboratoriais muito simples, nada que seja mais relacionado à reumatologia mesmo, que pode dar indicativos de que se trata de uma pessoa com lúpus. Entendi. Bom, é isso, o programa em discussão especial vai ficando por aqui, nós tratamos do lúpus, que é uma doença, conforme nós já citamos, atinge cerca de 65 mil pessoas no país, e o diagnóstico, conforme a doutora colocou aqui, não é tão simples, mas geralmente feito com exames, né, doutor? O médico vai pedir o exame, se a pessoa tiver, assistiu o programa, acha que tem algum desses sintomas, a porta de entrada sempre é o clínico geral, de qualquer forma, né, para ele? Sempre, procura a unidade básica de saúde, mais próxima, ou ambulatória de especialidades médicas, para ela ser orientada. Muito obrigado, doutora Débora Egre, que esteve aqui com a gente, a reumatologista, explicando tudo sobre o lúpus. Obrigado também pela sua audiência, até o próximo programa. É isso aí meus amigos, é neste sábado e domingo a partir...